E aí, rapazes, é daqui a assistir o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu estava fazendo a minha live jogando Dendy Ace e de repente aparece Davi Coelho. Entra na minha live, a gente começa a bater papo e surge um monte de assunto interessante. Se fosse um podcast, se a gente tivesse gravado um vídeo, talvez não ficasse tão bacana. Então a gente conversando, eu não estava gravando nada, vocês vão ver que até tem um jogo que eu estava jogando, Dendy Ace, no fundo e tal, e o papo fluiu. E eu decidi pegar isso e transformar em vídeo pra botar aqui pra vocês como se fosse cortes de uma live. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio lá no PicPay, onde eu faço sorteios mensais pra quem apoia a gente por lá. Então é só ir no PicPay, procurar por Aftermath e BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E eu já te coloco direto no grupo do WhatsApp do canal pra bater papo. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a loja Red Jogos, que é uma loja que tem um visual absurdo, um rooftop irado, que assim que a gente puder aglomerar, eu vou direto pra curtir o visual. Mas eles também são uma loja online, você pode comprar na loja deles que eles despacham pra todo o Brasil. A Tunus, que faz uma bolsa irada que protege os seus jogos pra você transportar com tranquilidade, e eu sorteio ela todo mês pra quem é apoiado do canal. Faz essas camisas temáticas de jogos de tabuleiro, que são bem legais também. Porta-dado de couro, um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, procurando elementos bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, curte e compartilha pra ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço, e se for sair de casa, bota a máscara. Vamos pro vídeo, valeu! Como está o mundo do board game? Porra, né, meu irmão? Asmodee comprou umas paradas, né, mês passado. Ainda tinha coisa pra eles comprarem aí? Tão comprando aí, daqui a pouco tão até me comprando, nem sei. Porra, quem dera, né? Porra, tô vendendo Aftermath fácil. Imagina. Isso tá foda, porque o que Asmodee comprou, mano, é a publisher principal do GWT, né, mano? A Stronghold? É. Ah, é que ele spiel. Ah, é que ele spiel? Isso. E aí, meu irmão, babou pra quem? É. Dominou o Eurogamington. É. Não, mas é, isso... Porque assim, eu lembro que o GWT não lançava mais aqui, porque tava rolando um problema de contrato mesmo, pra pontuar. Não, na verdade era o problema lá fora, você lembra? Que a gente conheceu. Isso, isso, mas é um problema lá fora, de venda da editora, e que por conta disso, cagou o contrato que a conclave tinha com a editora. Então, se concretizou essa venda, agora babou de vez, porque... O que tinha era um problema na gringa, era um problema na gringa, que... que não podia vender nos Estados Unidos, então não conseguia fazer o print, você lembra disso? A gente começou isso em Paraty. Tem problema, mas os Estados Unidos podiam fazer o print. É, o que acontece... Não era questão de licença? Tinha duas editoras nos Estados Unidos que falavam que tinham direito. Ah. Aí o juiz americano lá disse que não ia deixar ninguém imprimir enquanto não resolvesse isso. Né? Que... Então, beleza. Então ninguém tem, ninguém pode vender. Bloqueou os dois. Aí não podia participar do print mundial e não conseguia viabilizar o print. Essa foi o papo que foi dado na época. Que eles não tinham como fazer o print porque tinham os Estados Unidos, que era uma grande parada. Viu o Take Steel, sim, Ricardo, muito louco, mas tem que jogar com duas pessoas. E não conseguiu. Aí agora, a Asmodina gringa comprou a porra toda, né? Nossos amigos conclavianos aí. Ah, babou, né? Babou, babou. Agora é Galápagos, né? Se eles pegarem, né? Babou. Mas também se não lançar já WT aqui, meu irmão, tá dando mole porque o mercado tá carente. Não, e agora? Tudo é 500 pratos agora, né? O Braz Bigman chegou aí 500 pratos. O grande 600 pratos. É tudo isso aí, meu irmão. Vai ser tudo isso aí. Dá não. Dá não, velho. Dá não. Vamos jogar o que tem, galera. Ih, eu vou morrer. Vamos jogar o que tem, galera. E vamos ser felizes aí, velho. Só que, porra, o rapaz ainda não entra no mundo de caraca, quero tudo. Teve um cara que me perguntou como é que ele ia fazer pra comprar tudo. Falei, meu irmão, tu não tem que comprar tudo. É. Ah, como é que eu organizo o meu dinheiro? Não organiza, mano. Para de comprar, porra. Organiza o seu dinheiro não comprando. É, não comprando. Mas, ó, vou te falar. Um pouquinho antes de eu parar de gravar, isso já me incomodava muito, sabe? Esse volume de coisa sendo lançada no mercado. E, primeiro, tudo era mais do mesmo. Raros eram os jogos que efetivamente traziam algo diferente pro mercado board game. A maioria era a mistura de mecânica de um com o tema do outro. Então, assim, as pessoas ficavam num hype absurdo pra comprar o jogo só pra comprar. Pra comprar. Eu falo essa parada, já me chamaram até de socialista aí. Já me chamaram até de socialista. vocês estão gastando dinheiro pra caralho comprando as paradas aí. É, e aí vai jogar o jogo por um mês e depois vai olhar pro plantelé e vai voltar pros jogos do Feld. Sabe? Vai voltar pro agrícola. Entendeu? É isso, cara. Eu vou ser bem sincero. Eu não vejo problema nenhum com o volume de lançamento. Eu só vejo problema no desespero das pessoas em terem tudo. E querer ter tudo. Teve um cara que falou assim, ah, não dá pra acompanhar. Mas quem disse que tu tem que acompanhar? Mas sabe o que é isso? O jogador de board game ele tem um instinto colecionista dentro dele. Tem, tem. E mexe, cara. Mexe com a gente. Isso. Porra, aí lançam mais uma expansão de Ticket to Ride. O cara que é o colecionador de Ticket to Ride não vai querer comprar? Vai querer tudo. Só que o cara ele se considera colecionador de board game. Ele não se considera colecionador de Ticket to Ride no jogo do Feld. Ele quer tudo. Ele vai querer tudo. Aí não dá, né, cara? Não dá pra ser... E eu diria assim, mesmo que você tenha o dinheiro, não faça isso. Não faça. Porque, cara, é verdadeiro, né? Aí, eu assim, eu ficava numa de, pô, querer conhecer os jogos pra falar no canal e ao mesmo tempo ficava também, pô, eu tô falando num jogo aqui mó nada, sabe? E aí, a minha sensação é de que eu já tava metendo o pau em tudo quanto é tipo de jogo. Já tava ficando puto, né? Nada mais... É, não é. Eu já tava vendo o hater da parada. Nada mais estava me agradando. Mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Tudo era mais do mesmo. Tudo era mais do mesmo. As últimas duas gencons que eu fui, eu falei assim, caraca... Zero de vontade de trazer coisa, né? É. Eu falei, porra, o que eu vou trazer de lá, meu irmão? Nada me parece ser interessante. Aí eu ia pelo hype e, assim, as editoras se ligaram que construir hype era um macete. Isso. Porque vale mais do que o próprio produto em si, né? Muito mais, velho. Muito mais. Muito mais. É, e essa semana tá todo mundo... Lançamento não sei aonde. Lançamento não sei aonde. Aí fica todo mundo na live... Ai, vamos ver o que vai lançar. Aí chega... 600 conto o jogo. Aí fica todo mundo... Porra, 600 conto. Irmão, para de assistir, mano. Para de se preocupar com isso. Ah, mas eu sou colecionista. Porra, então, meu irmão. Aí, ó, vai colecionar outra coisa mais barata. É, vai procurar uma parada mais barata para colecionar, cara. Ó, eu... Hoje em dia, eu me dou direito de fazer uma única coleção. Eu só tenho uma coleção. Álbum de figurinha da Copa. É uma coleção que eu faço de quatro em quatro anos, meu irmão. Quer coisa melhor do que isso? Isso aí, isso aí. Isso aí. Isso aí. Sacou? As perguntas do Conselho de Lúdicos, cara, é tudo isso, Davi. É tudo isso. É tudo isso, cara. Ah, como que faz? Você não tem que fazer, bro, velho. Porra. E outra, né? Vamos combinar que eu acho que o negócio que a pandemia vem ensinando bastante para as pessoas tem sido a melhor aula de finanças pessoais da história da humanidade, né? E eu acho que as pessoas deveriam pegar esse momento como um momento de reflexão, consumo. Repensar o seu consumo, sabe? De o que que é algo fundamental para a sua vida, o que que é supérfluo. Eu não estou falando que o nosso hobby é supérfluo. É legal o board game, mas o consumo excessivo do board game é perigual, né? Ainda bem que eu não estou nem gravando. Estamos queimando pauta, hein? Mas vamos lá. Mas aí por não estar sendo gravado... É, mas real, né? Caraca, é outra parada, né? É outra parada, muita liberdade. Mas, cara, eu vou ser bem sincero. Eu estava... No outro dia eu abri aqui o meu co-stuffing para mostrar para a galera o histórico das minhas compras na gringa. A última compra na gringa que eu fiz foi em 2016. Hoje, hoje... Hoje, assim, na lista mesmo do que eu... E eu mostrei para a galera, meu irmão, hoje, se eu tiver que comprar alguma coisa... Tipo, Rafa, o que você quer? Eu quero vinhos do Lacerda. É o que eu quero. É o que eu quero. É um jogo que eu quero para caralho. É um board game, cara. Você não precisa comprar mais lá fora, não tem tudo aqui. E eu acho, sinceramente, acho que as coisas também funcionam em si, eu acho... Ih, caralho, segura aí que chegou a minha pizza. Mas... Deixa o assunto morrer não. Deixa o assunto morrer não, tá gravando.